Oi gente, eu sou o Edu e hoje eu trouxe uma tag inédita, uma tag original que eu criei. Eu procurei no YouTube pra ver se tinha alguma tag parecida com ela, mas eu não achei nada. Caso eu ache, né, como faz um tempinho já que eu criei as perguntas, eu vou deixar ali embaixo na descrição o vídeo original, enfim, ou o vídeo que eu achar parecido com esse. Como vai ser um vídeo relacionado a Taylor Swift, se você gosta dela já deixa o seu like, já se inscreva no canal e também já vai deixando seus comentários ali conforme for assistindo o vídeo. Eu espero que vocês gostem, porque eu dou um trabalhinho pra pensar nas perguntas e pra escolher os livros. Bora lá, quem gosta de Taylor Swift me segue depois da vinheta. Essa tag são nove perguntinhas, eu deixei tudo aqui em praça no papel e eu vou lendo pra vocês, vou colocando um pedacinho da música, e tal, pra ilustrar e ir respondendo com os livros. Bora lá! Pergunta número 1. I don't like your little games. Um personagem que faz joguinhos ou um livro relacionado a jogos? Eu escolhi o Calhamaço, o Sisney, da Eleonor Herzog. É uma distopia que tem alienígenas e tal. Lembra um pouquinho Star Trek, lembra um pouquinho o universo do Superman. Uma das bases militares lá, uma das bases onde eles treinam jovens pra serem guerreiros e tudo mais, pra usarem seus poderes mentais e tal. Tem muito, muito, muito joguinho, muita coisa que eles escondem dos jovens, então tem muito segredo. Você tem a percepção ali pela mente dos jovens, né, pela visão deles, você acaba não sabendo o que que tá acontecendo direito, você não sabe se aquilo é verdade, se não é, se é uma mentira que tão falando pros jovens ali, ou se parte daquilo, pode ser uma mentira pra eles, mas que tem algum fundo de verdade. É cheio de joguinhos relacionados a isso, assim, dá um pouquinho de confusão, mas o livro é maravilhoso, a narrativa da Eleonor é incrível. E é um livro nacional, então fica a dica aí. Pergunta número 2 Eu não gosto do seu crime perfeito, do jeito que você gargalha, né, do jeito que você ri quando mente. Então é um personagem com um plano perfeito, assim, um personagem criminoso, ou então um personagem que mente muito. Eu escolhi o livro Fingindo, da Cora Karma, que o próprio nome já diz, né, fingindo. Como a protagonista tem pais bem conservadores, e ela namora com um baterista de uma banda de rock, que é todo uuuuuh. Ela vê um menino todo certinho, todo playboyzinho e tal, com um café, e ela chega pra ele, vem cá, quer fingir namorar comigo, pros meus pais acharem que a gente namora e tal, pra achar que eu tenho um namorado que é todo engombadinho e tal. E aí o livro gira em torno disso, dessa mentira, desse namoro de mentira. Logicamente, né, eles namoraram de mentira, e é óbvio que eles vão acabar se apaixonando. Esse livro é muito, muito, muito legal, e eu recomendo muito a leitura. Então a pergunta número 3, eu não vou nem tentar pronunciar essas frases, porque tem umas palavras ali no meio que é um pouquinho difícil. Mas a tradução seria alguma coisa mais ou menos assim. Mas eu fiquei mais inteligente, fiquei mais forte na hora certa. Então é um personagem que cresceu, que amadureceu, que mudou durante a leitura, né, que acabou se tornando mais forte. Lógico que eu não poderia escolher outro livro sem ser A Guerra Que Salvou Minha Vida. A gente tem a história da Ada, uma menina que nasceu com o pé torto, né, ela tem uma deficiência, e ela acaba por causa da guerra, tendo que morar numa cidade do interior, né. Então ela morava em Londres, tendo que morar numa cidade lá do interior, e a vida dela mudou completamente, porque ela não saía de casa, já que a mãe dela tinha vergonha dela por causa dessa deficiência. Então ela descobre um mundo novo, e ela acaba amadurecendo muito, né, tendo muitas conquistas. Chega no final do livro assim, ela é outra pessoa, sabe. Esse livro é maravilhoso, é um livro assim, que é muito tocante, ele é um pouco triste, não que aconteçam tragédias e tal, mas é que é um livro um pouco triste pela história da Ada mesmo, pela história da Ada, enfim. Então eu acho que todo leitor deve ler esse livro, ele é incrível, incrível, e nessa edição maravilhosa da Dark Side Books. Pergunta número 4. Uh, look what you made me do. Olha só o que você me fez fazer, o que você me obrigou a fazer. Um livro, ou um personagem que fez você fazer algo, ou você de repente mudar algo na sua vida, né, que te inspirou a mudar, a melhorar, a se tornar uma pessoa diferente. Eu nunca achei que eu fosse colocar alguma coisa desse autor, como uma coisa positiva na minha vida, que me trouxe algo de bom, mas sim, é John Green, é Tartarugas até lá embaixo. Esse livro fala sobre uma menina que tem toque, né, que tem transtorno obsessivo compulsivo, um dos graus, uma das características que pessoas com ansiedade podem desenvolver. Esse livro é incrível, ele é muito, muito tocante, né, olha só a quantidade de marcações. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele, vou deixar o link aí nos cards pra vocês poderem conferir. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu percebi que o meu toque tava meio complicado, que a minha ansiedade tava muito grande, e o que eu fiz, eu comecei a fazer terapia. A minha psicóloga é incrível, ela é maravilhosa, ela tem me ajudado, assim, a melhorar muitas coisas na minha vida. Nossa, a minha vida mudou totalmente, assim, pra melhor, obviamente, né. O ponto inicial veio desse livro do John Green. Ai, gente, sério, eu recomendo muito, muito a leitura. John Green, olha o que você me fez fazer. Pergunta número 5. I don't like your kingdom kiss. No caso, eu não gosto das chaves do seu reino, né, tipo, de entrar ali no seu reino e tal. Eu acho que alguma coisa relacionada é isso, né, porque em inglês não dá pra traduzir literalmente. Então seria um livro de fantasia, ou um livro com reinos, enfim, que você não gostou. Obviamente, eu iria escolher esse livro que eu detestei, que foi Três Coroas Negras. Esse livro é super fino, super pequeno, e eu demorei séculos pra ler ele. Eu fiz a leitura conjunta com a Mari, do Admirável Leitor. Vou deixar o canal Admirável Leitor ali em cima pra vocês conhecerem, irem lá e se inscrever também. Resumindo a história desse livro. Basicamente, três irmãs foram separadas em partes ali da ilha, do reino e tal. Cada uma é responsável por uma área, cada uma desenvolve poderes diferentes. E é uma envenenadora, outra mexe com animais, outra mexe com plantas e tal. Eu não lembro os nomes agora. A escrita desse livro é muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. É uma escrita que é no presente, em primeira pessoa. E além disso, o ponto de vista é um de cada frase. Então tem um narrador onipresente. Eu acho que é onipresente. Sério, gente. Ai, é muito ruim. Sério. Ah, fô. Eu não suportei esse livro. Eu acho que é um dos piores livros que eu já li. Eu não gosto das Chaves do Seu Reino, Kinder Blake. Pergunta número 6. The world moves on another day, another drama, drama. Seria um livro com um plot twist, né? Que o mundo gira ali. Cada dia, novo, outro drama, outro drama. Então, um livro com um plot twist. Ou então, com um personagem dramático. Eu escolhi uma coisa dramática bem das antigas e que fez muito sucesso. Sim, estou falando da saga Crepúsculo. E sim, estou falando de Lua Nova. Cara, esse livro é muito dramático. Só que eu sou uma pessoa muito dramática. Então, o que aconteceu? Eu amei o livro. Sim, esse é o meu livro favorito da saga Crepúsculo. Sim, eu adoro Crepúsculo. Eu não gosto muito dos filmes. Mas, gente, sério. Esse livro é o meu favorito da saga. Gente, a Bela com todo aquele drama lá, sentada, sempre olhando para um lado. Pensando no Edward. De ir lá encontrar o Jacob, tentando fazer várias idiotices lá para tentar sentir alguma coisa. Cara, sério. Nossa, na minha adolescência isso aqui foi... Meu Deus, eu acho que eu entrei em depressão junto com a Bela. Então, sim. Esse é um livro muito dramático. Pergunta número 6. Maybe I got mine, but you I'll get yours. Basicamente, se teve o que mereceu. Um personagem ou um vilão, de repente, que teve o que mereceu ali no final do livro. Vocês acharam que ter alguma tag em minha que não ia ter Harry Potter? Então, acharam errado. Porque sim. Eu escolhi Harry Potter e a Atena Fênix. Eu acabei de reler esse livro. E, meu Deus, a Edward era muito mais suportável do que eu lembrava. E ela recebeu o que merecia no final. Essa sapa velha nojenta. Pergunta número 8. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. A minha pronúncia tá bem ruim. Eu sei, mas eu tô tentando, tá? Basicamente, a Taylor fala. Eu não confio em ninguém, então ninguém confia em mim. Então eu vou continuar ali atuando, sendo a malvada ali nos seus pesadelos. Então eu escolhi pra pergunta. Personagens ali que não confiavam com os outros, né? Eles estavam em um grupo ali e não conseguiam confiar nos outros. Precisaram aprender a confiar pra poder seguir em frente e atingir o objetivo em comum. Eu escolhi A Casa de Hades. Foi o último livro da série Os Heróis do Olimpo que eu li. E eu lembro que por terem os dois acampamentos, né? O acampamento romano e o acampamento grego. Os personagens de ambos ali não confiavam muito bem nos outros. E se eu não me engano, nesse livro tiveram algumas cenas aqui que alguns personagens tiveram que confiar pra poder realmente atingir o objetivo e conseguir avançar na missão. Eu acho que foi um crescimento muito grande desses personagens aqui. Foi um dos motivos que eu gostei bastante desse livro. Eu não esperava tanto dele. Eu li sem a menor pretensão porque os anteriores eu fiquei meio... Mas esse aqui já melhorou muito a série. Eu preciso logo ler o último pra concluir. Pergunta número 9. Que é a frase mais famosa da era Reputation. Todo mundo sabe que significa que a antiga Taylor não pode ter ido ao telefone. Daí ela mesma pergunta por quê. Ah, por quê? Porque ela tá morta. Pra essa pergunta, eu escolhi falar sobre um personagem que morreu e que eu não gostei. Que eu fiquei triste, sabe? Pra esse personagem ter morrido. Pra não escolher Harry Potter de novo, né? Motivos óbvios que tem vários personagens que a gente ama que morreram. Também pra não dar muitos spoilers assim mais, né? Sérios de morte. Apesar de que Harry Potter foi lançado há muito tempo. Todo mundo já deveria ter lido. Se você não leu, leia por favor. Tá? Obrigado. Então eu escolhi a cor de espinhos e rosas. Tem um personagem que aparece aqui. Que é ele é um feérico que ele não é importante. Mas a forma como ele morreu foi muito tensa. Basicamente ele era um feérico com asas. Então arrancaram as asas dele. E o Tamley, um dos feéricos protagonistas. Ele tentou salvar essa criatura. Tentou salvar esse feérico, né? Tentou estancar o sangue dele e tal. Usar um pouco de magia, só que não deu certo. E ele tava sofrendo muito, né? Esse feérico que tava morrendo depois das arrancadas. Ficava só repetindo. Ah, arrancaram as minhas asas, sabe? Triste, chorando. E a nossa protagonista, querida, maravilhosa. É a Fairy. Ela fica segurando a mão dele. Diz que vai ficar tudo bem. Que ele vai conseguir recuperar as asas dele. Só que ele morre, gente. Nossa, é muito, muito triste. Sério, é muito triste. Me doeu assim. Sabe? Dó que me deu. Essa morte foi bem tocante. Se você gostou dessa look at meme do book tag, já deixa o seu like ali embaixo. Já se inscreve no canal e comenta ali também quais seriam as suas respostas. Se vocês quiserem fazer essa tag, sintam-se à vontade. Podem fazer. É só, obviamente, darem os créditos ali pra tag original. Né? No caso, criador. Eu. E eu vou taguear alguns canais. Vou taguear algumas pessoinhas. Todo mundo que eu taguear, eu vou deixar o link dos canais ali na descrição pra vocês poderem ir lá conhecer. Obviamente, eu vou taguear minha amiga Tiffany, do canal Antes da Leitura. Vou taguear a Amy Custódio, de Um Museu Invisível. Ela pode responder no blog, enfim, ou responder no canal. Sinta-se à vontade. Vou taguear o Leandro, do canal Leandro Alves. E a Tati, do canal Tatiana Durantes. O Cris, do canal Pois é, Cris. E o Matheus, do canal Mateandro. Apesar de que o Matheus faz mais vídeos relacionados a desenho, a parte artística, mas ele já fez alguns vídeos também relacionados ao livro, então acho que é válido responder. Se quiser responder, tag ali nos comentários. Fique também à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e comentar lá embaixo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa tag original. Também espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!